Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na RedeTV para todo o Brasil. E hoje nós estamos começando Auto Mais direto do nosso coração. É onde fica a galera que trabalha o tempo todo para toda semana colocar as melhores matérias para você no ar. E hoje nós vamos falar sobre um grande lançamento. É, tem japonês voador na área. É a quinta geração do Toyota Supra que acaba de ser lançada. E claro, com uma fama inegável depois do filme Velozes Furiosos, não é? Mas também não dá para lembrar do Toyota Supra sem lembrar do seu motor turbo. E os motores turbo estão cada vez mais presentes nos lançamentos por aí. E agora confira o novo Supra aqui no Auto Mais. Foram quase duas décadas de espera pelo novo Supra. Mas a apresentação oficial vem em janeiro durante o Salão de Detroit nos Estados Unidos. O visual mudou quase que totalmente, mas sem largar as raízes. Basta um olhar para notar que o desenho limpo se foi e deu lugar a um design com mais vincos e superfícies irregulares na carroceria. O resultado foi esse. Faróis mais afilados com iluminação diurna em LED que se estendem até o bico do carro. Para-choque dianteiro com entradas de ar grandes e teto no estilo bolha dupla. Já a traseira ostenta lanternas horizontais e spoiler integrado na tampa do porta-malas. Para arrematar o visual nipônico, há o difusor traseiro com luz de freio e dois escapamentos. Lembra do conceito FT1 que antecipava o Supra? A inspiração nele está clara aqui. Mas aqui vai uma curiosidade. Batizado com o código A90, a quinta geração do Supra foi construída com base na plataforma Klar. Isso mesmo, a mesma usada em um BMW, o Z4. Sim, você não ouviu errado. É um projeto fruto da parceria entre a BMW e a Toyota. Motivo? Redução de custos, já que o desenvolvimento de um esportivo do zero requer um investimento muito alto. Apesar das semelhanças com o BMW Z4, o Supra tem tempero oriental na preparação feita pela Gazul Racing, divisão esportiva da Toyota. E isso vale para o motor seis cilindros em linha 3.0 turbo de origem BMW, a suspensão e a relação de margens. Por falar no conjunto mecânico, ele rende 340 cavalos e 51 kgfm de torque, o suficiente para garantir muita diversão no Supra. Vai de 0 a 100 km por hora em apenas 4.3 segundos e atinge a máxima, limitada eletronicamente, de 250 km por hora. No Japão, o Supra ainda terá a opção do motor 2.0 turbo com dois níveis de potência, 258 ou 197 cavalos. Agora resta saber como será o quinto capítulo na história do Supra, já que em sua nova fase terá que brigar com o Porsche 718 Cayman S e Audi TT RS. Mas como podemos ver até aqui, desempenho é o que não vai faltar. Bom, mas com turbo ou sem turbo, o que faz uma grande diferença mesmo é a qualidade do combustível. E olha, nos carros de competição faz muito mais diferença ainda. Tiago Mendonça vai fazer uma matéria que dá uma boa perspectiva para a gente sobre o assunto. Diz aí, Tiagão! Para você que gosta de automobilismo, estamos aqui no Velopark, primeira etapa da temporada da Stock Car. A gente veio conferir o que está rolando e conversar com o pessoal, tentar descobrir algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, qual é o combustível que esses carros usam? Cara, combustível na verdade foi a primeira grande dor de cabeça da história da Stock Car. A categoria foi lançada em 1979 pela General Motors para dar uma rejuvenescida na imagem do Opala. Só que naquele ano o mundo estava enfrentando a crise do petróleo e mais ou menos ali em agosto o governo brasileiro resolveu proibir as corridas. Na visão deles, não fazia nenhum sentido continuar queimando gasolina nos autódromos. Os pilotos, os dirigentes da Stock Car tiveram de ir até Brasília para negociar com os generais e encontrar um formato para que o campeonato pudesse continuar. Eu fiquei desesperado, porque eu dependia das corridas para ter o sustento para a minha família. Aí surgiu a ideia de fazer em corrida álcool, que foi uma coisa totalmente inédita. Eu nunca tinha andado álcool no Brasil e foi feito o festival do álcool no Rio de Janeiro, todas as categorias juntas. Onde o álcool foi introduzido no automobilismo, eu tenho certeza que lá começou uma grande evolução em termos de tecnologia de desenvolvimento do álcool, que hoje o Brasil é extremamente conhecido na parte do combustível do álcool. Não por acaso, o álcool acabou se tornando o combustível mais utilizado na história da Stock Car. Mas espera, que não é mais assim. Hoje o combustível que vai nos carros é a gasolina de autoctanagem, igual a que você encontra nos postos. Inclusive com um percentual de 25% de álcool. A empresa que organiza e que prepara e que equaliza os motores acabou que, quando saiu do álcool para a gasolina, fez uma modificação no mapeamento e também na abertura dessa borboleta da injeção e acabou colocando para jogar mais combustível e acabou que a potência é a mesma. Para a gente que está guiando não sentir a diferença. Para abastecer os quase 40 carros do grid da Stock Car, a fornecedora de combustíveis manda um caminhão cheio, que vem lá do litoral de São Paulo para cada uma das pistas de corrida do calendário. Esse caminhão carrega entre 15 e 20 mil litros de combustível que são consumidos ao longo do fim de semana. O tanque de combustível da Stock Car é esse aqui. Especialmente desenvolvido para competição e com capacidade para 100 litros no total. Mas a organização pode reduzir esse limite dependendo da pista para forçar o reabastecimento em benefício do espetáculo. Só que antes de entrar no carro de corrida, a gasolina passa pelas mãos desse cara aqui. O Fernando Calazanzo é o responsável pelo reabastecimento na equipe Prat do Anaduzi. Fernando, como é que funciona esse procedimento aqui na Stock Car? Que equipamento vocês usam? Como é que é? Quais são as regras? As regras é um padrão para todas as equipes. Então, o tanque de abastecimento cabe somente 30 litros. Nesses 30 litros, o abastecimento é inspecionado pela CBA para todas as equipes. Vai entrar o mesmo combustível igual para todos e mesma quantidade. Podem encher 2 galões para cada carro, no total de 4 galões por equipe. Cada galão pesa em torno de 30 a 4 kg. E na hora é bem complicado, tem que botar uma medida exata. Senão, ou falta combustível, é combustível demais perto de tempo no pitch e perto de posição. A gente tem uma conta que, a cada 10 litros, significa quase um décimo de tempo na pista. Então, um décimo de tempo na pista, na Stock Car, às vezes a gente está falando em 10 posições. Então, a gente tem que ser muito criterioso com o acompanhamento do peso do carro. Ele é tão importante quanto uma calibragem ou um setup direto a nível de geometria, né? Porque ele pode mudar o cenário completo, tanto de uma classificação quanto da corrida. O que mais influencia realmente é se você tiver um dia muito quente num sábado, sexto-sábado, e acabar ficando um dia muito frio para o domingo, sem chuva, né? Acaba que o consumo muda bastante. Às vezes, muitas equipes são pegas de surpresa. Teve uma corrida no passado em Goiânia, que acabou o combustível na última volta. E eles fizeram o cálculo, que eles achavam a estimativa de consumo. Só que como teve essa mudança de temperatura muito grande de um dia para o outro, acabou consumindo muito mais. E mais do que eles realmente planejaram, colocaram mais combustível, mas realmente faltou um litro e meio. Não são todas as corridas onde a economia pode ser um fator determinante. Não são todas. Mas quando há essa exigência, realmente o piloto que saiba poupar 100, 200 ml de combustível por volta, pode fazer sim uma grande diferença entre a pane seca e a vitória. Eu sei que não dá para revelar todos os segredos, mas quais são os mais básicos para economizar combustível? Primeiramente, já que freia com o pé esquerdo gera um consumo maior de combustível, porque o tempo entre tirar o pé do acelerador e frear acaba sendo menor. Geralmente, tirar o pé do acelerador bem antes das freadas, deixar o carro rolar mais, é uma forma de também economizar combustível. Fazer o short shift, que é trocar marcha de uma para a outra com o giro um pouco mais baixo, manter o giro mais baixo, acaba economizando combustível também. Claro que tudo isso faz com que o tempo de volta também seja prejudicado. Mas quando há exigência de poupar combustível, não tem jeito. E claro que depois da corrida, o combustível restante no tanque ainda passa por uma rigorosa inspeção, para comprovar que ninguém adulterou a gasolina entre o processo de encher os galões e reabastecer os carros. Se estiver tudo certo, bora para a próxima corrida. Pois é, foi-se o tempo em que carro turbinado era coisa só para carro esportivo, é ou não é? Hoje em dia, o que não falta no mercado é opções de carros turbinados. Para você ter uma ideia, hoje você tem desde hatch compacto até os SUVs compactos já com motor turbo. Tem muita opção. Diz aí, Benê! Esse aqui é o C4 Cactus, novo modelo da Citroën, que nem é tanta novidade assim, porque ele está sendo vendido desde agosto de 2018. Mas ele ainda chama muita atenção nas ruas, por causa desse desenho bem diferentão, que muita gente não gosta. Mas, para mim, é interessante sim, porque representa um pouco de criatividade, um sopro, né? De abuso aí, num segmento onde os desenhos seguem aquele mesmo padrão. Agora, interessante dele, ponto positivo também, que como o Marcelo falou aí, ele é mais um carro de passeio moderno e que já aposta no motor turbo. Agora, o C4 Cactus também se apresenta, né? É bom lembrar, como um SUV do time dos compactos. Agora, ele é diferentão por vários pontos, né? Destaco aí a frente, né? Que tem esse conjunto de faróis divididos em dois níveis aí, com as luzes diurnas de LED. Você está vendo aí, aqui mais em cima. E depois, os faróis principais mais abaixo. Um desenho aí que a gente já conhece de outros modelos, que começou com a Citroën, né? E que está em outras marcas também. Aqui do lado, ele tem esses air bumps, que são essas peças plásticas aqui nas portas, né? Que dão bastante estilo para ele e que também garante aí algum nível de proteção na carroceria, né? Isso não dá para negar. Agora, aqui dentro, você vê que ele já não tem aquele mesmo abuso, né? Do desenho lá de fora. O painel tem linhas mais retas, mas o acabamento é cuidadoso. Tem bastante plástico aqui, sim. Mas essa superfície é emborrachada, tem detalhe ali em tecido. E mesmo as portas, que são todas com acabamento em plástico, tem os detalhes ali de bastante estilo aqui para o lado de dentro. E ele merece respeito também porque traz alguns itens de segurança, né? Que são bem modernos e meio que exclusivos para esse segmento aqui. Como alerta de colisão frontal com sistema de frenagem automática. Agora, como estamos falando hoje, ele é mais um bom carro de passeio que está ajudando aí a popularizar essa questão de carros menores que também servem muito bem à família, mas que estão equipados com motor turbo. Aqui, ele utiliza o motor 1.6 turbo flex de 173 cavalos e sempre acompanhado da transmissão automática de 6 marchas. Olha, na prática, esse motor acaba oferecendo força mais do que o suficiente para o C4 Cactus. O que garante alegria também para os fãs de esportividade. Aliás, ele é o SUV compacto mais rápido do Brasil. Faz de 0 a 100 em 7.3 segundos. Mas é claro que essa é uma exclusividade desta versão. Com as versões de entrada, a história é outra. Porque ele utiliza o motor 1.6 flex aspirado de 118 cavalos. O mesmo do Citroën C3. Em relação às vendas, o C4 Cactus ainda está distante dos seus principais concorrentes neste segmento. Em compensação, dentro da linha Citroën, hoje ele já está se tornando uma grande referência. Em 2019, por exemplo, ele já se tornou o carro de passeio mais vendido da marca aqui no Brasil. O Bandeiramento espalha pelo pão na gata, pela gata. O Bandeiramento espalha pelo pão na gata, pela gata. Agora vamos falar sobre uma fabricante que tem uma legião de fãs pelo mundo todo. Vou te dar três dicas. Recentemente, ela aderiu aos motores turbos em quase toda a sua linha. É alemã. E ela tem tanta história que ela tem um museu na Alemanha, onde conta toda essa história da tradicional marca. E com certeza, pelo menos uma vez na vida, vale a pena visitar. Esses carrinhos que você está vendo agora, eu comprei lá. A cidade de Stuttgart, localizada ao sudoeste da Alemanha e com cerca de 600 mil habitantes, reserva uma peculiaridade que nos estimula a fazer uma associação bem popular. Porsche aqui é como mato, pois aonde quer que você vá, sempre encontra um modelo da marca. E isso não é por acaso. Afinal, a cidade é o berço desta fabricante, uma das mais famosas do planeta. Lugar que abriga também um imponente museu com várias preciosidades. Com 25.800 metros quadrados de área total, o museu se caracteriza pela leveza e fluidez. Cada trecho da história da marca é contado por um objeto marcante, um troféu, uma peça, um motor e, obviamente, os modelos mais importantes. Logo de cara, ao invés de um grande esportivo de corrida, o público é recebido pelo carro do povo, criação de Ferdinand Porsche e que dispensa apresentações. Mas a vertente esportiva da logomarca aparece para percebermos que a história está apenas começando. Este veículo, que eu tenho o prazer de estar sentado ao volante, foi criado em 1948 e foi o primeiro com o nome Porsche, o 356. Conhecido também como Porsche número 1, o 356 representou o sonho de Ferdinand Porsche em desenvolver um esportivo com linhas modernas. O motor boxer de quatro cilindros de pouco mais de 1.100 cilindradas gerava modestos 35 cavalos de potência e alcançava os 135 km por hora. E esse foi o começo de uma obsessão pelas corridas. Em 1963, a Porsche apresentou o sucessor do 356 e mal sabia que ele seria um dos marcos na história dos automóveis. O primeiro 911 se diferenciava dos antecessores por apresentar uma estrutura aerodinâmica invejável que contribuía para que o motor 2.0 de 130 cavalos conseguisse levar o modelo aos 210 km por hora. E o 911, como todos sabemos, mesmo tendo passado por constantes evoluções desde seu lançamento, até hoje preserva as semelhanças da primeira geração. Esse aqui é o 911 S Targa, um carro que foi lançado em 1970 e já alcançava a marca dos 230 km por hora. O modelo Targa tinha como principal característica o teto e as janelas removíveis, sendo uma variante do 911 com uma mistura entre um cabriolet e um cupê. Os anos se passaram e a demanda por modelos esportivos aumentou, fazendo os engenheiros quebrarem a cabeça atrás de mais performance. Na década de 70, os motores turbo foram criados como uma alternativa para se manter a performance. Faziam-se blocos menores e com o turbo mantia-se a performance dos automóveis. E no caso da Porsche, o primeiro foi este aqui, de 1976. A partir daí, o turbo compressor começou a ser uma alternativa comum encontrada pela marca para garantir mais esportividade dentro e fora das pistas. E o sucesso foi tão grande nas corridas de Le Mans que a marca foi parar nas telas de cinema. A Porsche começou a fazer tanto sucesso com seus automóveis no automobilismo que em 1970 recebeu uma homenagem participando do filme 24 Horas de Le Mans com Steve McQueen, este carro aqui. Na próxima parte de nossa viagem pelo Museu da Porsche, você vai ver a evolução da performance dos modelos que combinam esportividade e tradição até os dias atuais. Como hoje estamos dando destaque aos motores turbo, se você curte e tem um assim, com certeza deve ter um belo jogo de rodas, não tem? Então essa dica do Benê Gomes vai especialmente para você. Se liga! É uma coisa desagradável, mas é verdade que aqui no Brasil o que não faltam são números e estatísticas sobre roubos e furtos. E quando a gente fala de automóvel então, saiba que hoje nem as rodas escapam disso, é? Elas também são motivos de preocupação. Ainda mais para quem tem um carro como esse, o C4 Cactus, com uma bela roda de liga leve e precisa deixá-lo estacionado na rua. Mas saiba que a gente tem como se proteger disso também. Então é sempre válido pensar em investir num equipamento de segurança. Hoje temos kits antifurto desenvolvidos exatamente para isso, proteger as rodas do seu carro. São simples, mas bem eficientes. Basicamente, os kits contam com quatro parafusos ou porcas antifurto. Basta colocar um em cada roda que vai impedir que a porca possa ser solta com uma chave de roda padrão. Veja, esse tipo de kit tem um anel giratório anticorte que fica na parte de cima e uma chave específica. O ponto de encaixe da chave tem um desenho estreito e irregular com diferentes formas. É isso que garante uma combinação única para cada kit. Ou seja, sem a chave do kit, é praticamente impossível retirar o parafuso. Mas é importante, na hora de escolher o kit antifurto de rodas, observar se o produto tem aprovação dos fabricantes de rodas e automóveis. E se passou, por exemplo, pela avaliação técnica do SESV Brasil, o Centro de Experimentação e Segurança Viária. Bem, esse kit antifurto que nós vimos aí, importante lembrar, ele é compatível com as rodas de liga leve, mas também com as rodas de aço. Agora, o que você não pode esquecer quando tiver um, é de deixar sempre dentro do carro a chave segredo. E, se possível, no lugar onde não chame muita atenção. Na semana passada, eu pisei forte no novo Camaro e mostrei tudo o que mudou nesse belíssimo Muscle Car. Agora, hoje, eu vou te mostrar quanto esse V8 de 461 cavalos vira Interlagos. Confere. A sexta geração do Camaro tem um motor 6.2 V8 com 461 cavalos de potência e 63 kg de torque. De 0 a 100 km, segundo a fábrica, ele faz em 4.3 segundos e velocidade final limitada eletronicamente a 290 km por hora. Olha, brinquedão sério, hein? Vocês puderam conferir os belos predicados do Camaro SS na semana passada, mas agora vamos levar o icônico Muscle Car para uma volta, digamos, mais quente. Quanto você acha que ele vira Interlagos? Ah, caso você não tenha visto a primeira matéria do esportivo no Marcha a Marcha, confere lá no nosso canal do YouTube e veja os destaques desse V8. Bora acelerar! E agora vamos abrir a volta rápida no Autódromo José Carlos Passa Interlagos. Vem pé cravado, quase 230 km por hora no final da reta, freia forte, quarta, terceira, segundinha. Agora a primeira perna do S, chama para a direita, agora pé cravado de terceira, acelerando. Vai na zebra do outro lado, quarta marcha, acelerando tudo. Camarão é nervoso, controle de tração trabalhando o tempo inteiro. Agora na reta de baixo, 210, 215 km por hora, freia forte, quarta, terceira. Agora começa a ganhar força, é o V8 gritando forte. Quarta marcha, acelerando tudo. Quinta marcha, quase 190 km, não arretinha, curtinha, entrada para a tomada do laranja, escorregando nas quatro. Que divertido, camarão! Segunda marcha, brincadeira, a traseira quer passar na frente, não deixo não. A frente escorregando, gostoso, pé cravado. Agora chegando aqui, contornando o pierinho para entrar na junção. Dá uma matadinha na quarta, o mergulho entra, escorregando nas quatro, brigando aqui com o camarão. Controle de tração ligando direto, freia forte, terceira, segunda. Já entra acelerando forte na junção. É o Camaro no autódromo José Carlos Passa Interlagos, que delícia de V8. Dando tudo no final da reta. Quarta marcha, 180 km por hora. Quinta marcha, 210, sexta marcha. Brincadeira, o que anda o camarão e passa no final da reta. Camarão SS 2019. Camarão SS 2019. Belo brinquedo. Valeu. Infelizmente o Auto Mais de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do novo Camaro tanto quanto eu gostei. E não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo sábado às 19h, aqui na RedeTV, falando sobre o que a gente mais gosta, é claro. E não se esqueça, acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais, que a semana inteira nós estamos mostrando tudo o que acontece no segmento automotivo. E olha, diretor, cadê o meu Instagram para a galera seguir? Me acompanhe aí durante toda a semana mostrando tudo o que está acontecendo aqui no Auto Mais. Valeu gente, uma ótima semana para vocês, até a semana que vem. Tchau. Tchau.